O governo do Reino Unido sofreu nesta quarta-feira sua primeira derrota na tramitação da lei do Brexit na Câmara dos Lordes, que aprovou uma emenda favorável à permanência do país em uma união aduaneira com o bloco europeu, que consiste em uma área de livre comércio com uma tarifa externa comum. O projeto de separação, que deve acontecer definitivamente em 29 de março de 2019, passou a ser avaliado pela Câmara dos Lordes, onde a primeira-ministra do país, Theresa May, que é a favor da saída, não possui maioria. Além disso, na votação desta quarta, 24 integrantes do Partido Conservador, liderado por May, apoiaram a emenda favorável à união aduaneira com a União Europeia. Para os conservadores, fazer parte de uma união aduaneira impediria o Reino Unido de firmar acordos comerciais com outros países assim que o Brexit for concretizado.